Olá pessoal, estamos aqui nesta manhã de terça-feira 10 de agosto de 2021 aproximadamente aqui perto da ponte que passa sobre o rio Comarajib Mirim aí vamos aqui registrar mais um momento da nossa invernada aqui na cidade de Joaquim Gomes, Alagoas, aqui da região Nordeste Brasileira e da zona da Mata Alagoana então pessoal, vamos aqui registrando aqui mais uma aventura, uma paisagem essa estrada vicinal que liga o centro de Joaquim Gomes diretamente para a usina Agrisa temos aqui um monte de urubus, é que carniça aqui não falta, lamentavelmente mas isso não vem o caso então vamos registrar aqui pessoal, mais uma vez essa linda ponta aqui que passa por cima dessa paisagem vamos aqui registrando, manda um salve aí para toda a galera que está inscrito no canal se inscreva no canal, quem assiste esse vídeo de manhã, à noite ou à tarde o dia qual for pessoal manda um salve aí para Quitéria Silva, Ramildo Motos grande youtuber aí na Sete Maceió Henrique Badeca mais uma vez aí na área, sempre comentando nossos vídeos vamos aqui pessoal, registrando narrativamente esse rio Camaragi Mirim esse rio pessoal, é o rio que rodeia a nossa cidade de Joaquim Gomes muita chuva aqui nesta região desde o primeiro dia de agosto, que é muita chuva mas uma chuva moderada, não faz medo não o rio aos poucos está subindo mas um dia aquela chuva moderada, não faz medo não aqui pessoal não se preocupe, não faz medo e estamos aqui registrando mais esse belo rio que está subindo aos poucos aí é no final de inverno aqui na cidade de Joaquim Gomes mas felizmente a chuva que está caindo aqui desde o dia primeiro de agosto há dez dias pessoal que chove aqui dia e noite mas com moderação não precisa se preocupar esse é o canal pessoal que está mais influente aqui da cidade de Joaquim Gomes se você quer acompanhar todas as atualizações nas notícias em tempo real esse é o canal certo canal do povo, imprensa do povo pessoal, quem já passou aqui por cima desta ponte aqui desta ponte comenta aí esta ponte pessoal ela liga Joaquim Gomes com o município de Flecheiras atravessou para este lado daqui já pertence ao território de Flecheira pessoal essa linda paisagem aqui temos aqui uma plantação de de omenda aqui neste outro lado e este aqui é o rio galera este rio quando ele enche ele transborda para aqui no nível desta ponte estamos recebendo aqui um passarinho aqui esse passarinho é este é o pássaro da beira do rio olha aí pessoal aqui mostrando mais uma aventura a natureza que rodeia a cidade de Joaquim Gomes veja só que paisagem linda muita beleza aqui pessoal se vocês quiserem pessoal se inscrevam no canal que este canal é de notícias e de entretenimentos de tudo um pouco a gente posta aqui da nossa cidade e região de Alagoas veja esta plantação aí de pés de omenda né vou mostrar um um compa aqui pessoal que a galera sempre curte aqui é uma rachinha aqui veja só o gramado está melhor do gramado do trapexão olha aí e do maracanã aqui a galera se esforça muito pessoal para zelar pela natureza uns zelam e outros sujam sempre é assim sempre vai haver é uma divergência uns amam a natureza e outros só fazem destruir olha aí pessoal lá no outro lado temos bananeira já temos aqui que é raramente a gente vê canavial é raramente a gente vê plantação de cana devido ao falecimento da usina próxima aqui que era a grande fonte de de renda aqui do nosso município que hoje é a agriza que fale desde o ano 2000 já está mais ou menos com 17 anos foi em 1997 uma coisa assim estou em dúvida então pessoal veja aí o campinho da galera rachar essa bela paisagem aí quem já jogou aí nesse campinho quem está assistindo esse vídeo já inscrito no canal comenta aí abaixo mata aí a saudade dessa bela natureza muito organizada aqui aqui dia de domingo pessoal domingo feriado sábado domingo feriados a galera aqui bate aqui uma bolazinha aqui bem organizado é um campo amador mas se encontra totalmente organizado o gramado aí topado e vamos mais para próximo do rio esse é o rio é o famoso rio camara gibimirim esse rio ele liga várias cidades vizinhas e vai diretamente para o grande rio comara gibi diretamente para matriz de comara gibi a lagoa esse vai diretamente para lá toda água que encher aqui pessoal ele vai transbordar lá no rio comara gibi que é o rio grande de matriz de camara gibi essa é pessoal mais uma aventura mostrando aqui a nossa paisagem de joaquim gomes mostrando aqui essa bela ponta aqui que ajudou muito a não transbordar o rio porque antes antes era uma ponte de madeira que causava nos invernos causava grande cheia em várias ruas da cidade mas felizmente foi sanado o problema aí não possibilita possibilita mais de do rio transbordar e causar enchentes nós temos aí uma fonte de de ferro e concreto aí caso causar enchia nas ruas porque é devido muita chuva e muita água aqui no nosso município e região zona da mata observamos aí pessoal o tempo nublado muito nublado mas felizmente são a chuva moderada hoje mas o tempo está nublado e promete até o final do mês muita chuva ainda viu muita chuva vamos aqui finalizando mais uma aventura se você ainda não é inscrito pessoal esse canal aqui é de notícias notícias de Joaquim Gomes e região e também nós mostramos as nossas paisagens alagoanas já vai se inscrever se sabendo porque muito se inscreve e sai se inscreve e sai mas se você quiser acompanhar nossas informações esse é o canal certo um abraço a todos meus inscritos que moram no Mato Grosso que são de Joaquim Gomes hoje se encontra no Mato Grosso Goiás Rio de Janeiro São Paulo e é isso e é isso aí mais uma bela paisagem para vocês curtir e matar a saudade então até o próximo vídeo tchau 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 tchau